Hoje Hoje, finalmente hoje Hoje, que a encontrei E nunca mais tu partirás Hoje, finalmente hoje Que a encontrei E dos meus braços jamais sairás Hoje Finalmente hoje Quero dormir Quero sonhar Com você, meu bem Hoje Finalmente hoje Quero ser feliz Muito feliz E você também Somos duas vidas numa só Somos duas aves num só ninho Por isso hoje Por isso hoje quero ser feliz Tendo em minha vida os seus carinhos Hoje Finalmente hoje Hoje Quero dormir Quero sonhar com a felicidade Hoje Finalmente hoje Finalmente hoje Quero esquecer Todo esse tempo que vivi de saudade Somos duas vidas numa só Somos duas aves num só ninho Por isso hoje Por isso hoje Por isso hoje Quero ser feliz Somos duas aves num só ninho Quero esquecer Todo esse tempo que vivi de saudade Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz